Uma boa noite a todos, queremos em nome dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Itavares, queremos agradecer a presença de todos, com certeza nos deixam honrados com as suas presenças, hoje dia 12 de setembro do ano 2016, vamos dar início à presente sessão, invocando a proteção de Deus e agradecendo também a audiência dos internautas. Lembrando também que a assistência não pode se manifestar e pedimos, se possível, colocar os telefones no silencioso. Peço ao vereador Enio que lhe a oração costumeira dessa casa. Obrigado. 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 Peço neste momento que a secretária Elis leia a ata de número 1570. Aos cinco dias do mês de setembro do ano de 2016, às 18 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de Itavares, cita Avenida Antônio da Costa Menezes 229, nesta cidade de Itavares, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os vereadores. Ezequiel Colares de Souza, presidente, Elis Regina Lemos Rodrigues, primeira secretária, Enio Vieira Chaves, segundo secretário, Isabel Rosa da Silva, João da Conceição Oliveira, Leda Maria de Lima Lemos, Raquel Terra e Volmir Lisboa Vieira. Verificada a existência de quórum, foi pelo presidente na forma regimental aberta à reunião. A seguir foi lido o expediente, ofício circular, número 011-16. Pelo presente, vimos convidar Vossa Excelência e demais edis para a abertura da Semana da Pátria, dia 1º de setembro, às 14 horas, no palanque oficial, com acendimento do fogo simbólico e hasteamento das bandeiras, bem como para o desfile estudantil do dia 7 de setembro, às 14 horas, e para o desfile em comemoração à Semana Farroupilha, no dia 18 de setembro, às 15 horas. Na Praça Emancipação, convite A Junta do Serviço Militar 083, representada por seu presidente, prefeito Flávio José Rodrigues de Souza, convida a Vossa Senhoria para a cerimônia de compromisso à bandeira e entrega de certificados da dispensa e da incorporação a os cidadãos dispensados do município de Tavares, a realizar-se no dia 9 de setembro de 2016, às 10 horas e 30 minutos, na cidade de Mostardas, no Centro Esportivo Municipal Mário da Silva Colares, Ginásio Municipal. Convite Viemos por meio deste, convidá-lo a participar das comemorações da Semana Farroupilha, o CTG Galpão dos Carreteiros, tendo início no dia 11 de setembro de 2016, às 19 horas, em sua sede local, na cidade de Tavares, e término no dia 20 de setembro de 2016, às 23 horas e 59 minutos. Aproveitamos também para convidá-los a fazer a ronda da chama crioula no dia 12 de setembro, a partir das 8 horas. Os demais convites ficaram à disposição dos senhores vereadores no expediente. Matérias do Legislativo Pedido de Providência nº 76, barra 16, da Vereadora Isabel Rosa da Silva Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que seja feita a troca de lâmpada num poste na Avenida 11 de Abril, na proximidade do nº 155, e que seja feito um desgalhamento numa árvore, próxima a esse poste de luz. Passou para a ordem do dia. Pedido de Providência nº 77, barra 16, do Vereador Enio Chaves Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, providencie a abertura da estrada da esquina do Sr. Claudio Omar, em frente ao Sr. Zé Gonçalves e ao Sr. Zininho, na localidade da Tapera. Passou para a ordem do dia. Pedido de Providência nº 78, barra 16, da Vereadora Raquel Terra Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, providencie a troca de lâmpadas queimadas na Avenida 11 de Abril, em frente ao nº 143. Passou para a ordem do dia. Moção de Congratulação nº 300, barra 16. A Câmara Municipal de Vereadores, por solicitação de todos os vereadores desta Casa Legislativa, vem por meio desta moção parabenizar pelos 44 anos da Igreja Assembleia de Deus. Que a paz do Senhor faça morada em seu ser, todos os dias da sua jornada, para que continue transmitir aos outros irmãos as palavras do Salvador. Passou para a ordem do dia. Matérias da ordem do dia. Pedido de Providência nº 76, barra 16, colocado em discussão logo após a invotação, foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 77, barra 16, colocado em discussão logo após a invotação, foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 078, colocado em discussão e logo após a invotação, foi aprovado por unanimidade. Moção de Congratulação nº 300, colocado em discussão e logo após a invotação, foi aprovada por unanimidade. Os vereadores assinaram o livro de presença número 7. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou os Srs. Vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 12 de setembro de 2016, às 19h. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai devidamente assinada pelo Presidente e Secretária. Tavares, 5 de setembro de 2016, Ezequiel Colares de Souza, Presidente, Elisa Regina Lemos Rodrigues, Primeira Secretária. Está em discussão a ata de número 1570. Está em votação, quem aprovar permaneça como está, quem reprovar se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço, então, que a Secretária lê o expediente da Casa. Tavares, 6 de setembro de 2016. Excelentíssimo Sr. Ezequiel Colares de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Tavares, Rio Grande do Sul. Assunto, solicitação da cópia de gravação de reunião. Prezado Sr., na oportunidade em que o cumprimento cordialmente, venho por meio deste solicitar cópia da gravação da última reunião realizada no dia 5 de 9 de 2016, nesta Casa Legislativa. Onde a vereadora Raquel Terra relata fatos inverídicos sobre a minha pessoa e em relação ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar. Sendo que se apresenta para o momento, no aguardo de uma manifestação favorável, subscrevam, atenciosamente, Camila Costa de Sá, funcionária pública. D. 10ª Zona Eleitoral para a Câmara de Vereadores de Mostardas. Assunto, solicitação de espaço destinada à instalação da Junta Eleitoral no dia 2 de outubro de 2016. Sra. Diretora, de ordem do Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral de Mostardas, Dr. Rogério Renner solicita o empréstimo do mesmo espaço destinado nos pleitos anteriores para a instalação da Junta Eleitoral que utilizará o espaço para recebimento dos materiais relativo às eleições municipais de 2016. No dia 2 de outubro de 2016, das 7 às 19 horas. Peço ainda que, conforme a possibilidade de utilização do espaço, o mais breve possível, tendo em vista que gostaríamos de divulgar essa informação já no treinamento de mesários, que ocorrerá no dia 14 de setembro de 2016. Favor confirmar recebimento, desde já agradeço. Atenciosamente, Fernando Gomes, chefe de cartório. Oficio nº 181, barra 16, GP. Tavares, 12 de setembro de 2016. A sua Excelência, o Sr. Ezequiel Colares de Souza, Presidente da Câmara de Vereadores de Tavares. Assunto, solicitação de férias. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar, conforme artigo 82, item 2º da Lei Orgânica Municipal, licença desta Casa Legislativa para gozar férias no período de 15 a 30 de setembro do corrente ano, referente ao período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Sem mais para o momento, ao ensejo, renovo minhas considerações. Atenciosamente, Flávio José Rodrigues de Souza, Prefeito Municipal. Oficio Circular, nº 014, barra 2016. Tavares, 12 de setembro de 2016. A sua Excelência, o Sr. Ezequiel Colares, Presidente da Câmara de Vereadores. Assunto, convite para o desfile estudantil e show. Sr. Presidente, pelo presente, vimos convidar Vossa Excelência e de mais edis para o desfile estudantil que se realizará quinta-feira, dia 15 de setembro, às 14h, na Praça Emancipação, bem como para prestigiar o show do cantor Alexandre Taveira, às 20h, no pavilhão de eventos, uma parceria do SESC de Rio Grande com a Prefeitura de Tavares. Desde já contamos com a Vossa presença, subscrevemos-nos, reiterando nossas considerações. Atenciosamente, Andréa da Silva Barbosa, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Tavares, 9 de setembro de 2016. Oficio nº 49, barra 16. Da EMATER Tavares para a Câmara Municipal de Vereadores. Honrados em cumprimentá-lo, a EMATER vem, através deste, em nome do Subcomitê da Cebolicultura, solicitar o espaço do plenário da Câmara Municipal de Vereadores para a realização de reunião ordinária na data de 13 de setembro, às 9h30. Certos de Vossa tradicional parceria, reiteramos os votos deste time e consideração e aproveitamos o momento para convidar todos os vereadores desta casa. Atenciosamente, Sara Fiorelli de Carvalho, chefe do Escritório Municipal EMATER Tavares. Memorando nº 142, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, para gabinete do prefeito. Assunto, resposta aos pedidos de informações. Pelo presente, vimos em resposta aos pedidos de informações da Câmara de Vereadores, pedido nº 022, barra 2016, referente ao número de matrículas atualizadas na Escola de Educação Infantil Vorgelina Menegate Costa. Temos 95 alunos, bem como, quanto ao pedido nº 24, barra 2016, no que se refere à inauguração da sala, informamos que a sala do berçário 1, construída recentemente, passou a funcionar no dia 1º de agosto, sem inauguração. Nesta sala, atuam as atendentes. Aproveito ainda para informar sobre o pedido nº 023, barra 16, que na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, existe, através de convênio com o CEE, quatro estagiários. Suelen Cristina Soares, Andréa Solano, Adriana Nunes e Danúbia Brito. Tavares, 5 de setembro de 2016, Andréa da Silva Barbosa, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Não há mais matérias no expediente, Sr. Presidente. Lida todas as matérias do expediente. Passaremos, então, para as matérias do Legislativo. Indicação nº 132, barra 16, da vereadora Raquel Terra. Indicação nº 132, barra 16. A vereadora que este subscreve, requer a pós-tramitação regimental, se aprovado pelo plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal, a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, estude a possibilidade de disponibilizar uma complementação de diárias no valor de R$ 1.250,00, para o Comissário de Polícia Civil. Justificativa. A vereadora faz essa indicação por considerar que a segurança é necessidade básica e, atualmente, existe um comissário trabalhando em nossa cidade. E o valor mencionado acima ajudaria a custear a permanência dele em nosso município até a Operação Verão. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2016. Vereadora Raquel Terra, autora. Ordem do dia. Pedido de Providência nº 079-16, a vereadora Isabel Rosa. Pedido de Providência nº 079-16, a vereadora que este subscreve, requer a pós-tramitação regimental, se aprovado pelo plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que seja colocado luz no poste na Vila do Capão Cumprido, próximo à casa do Sr. Elaor Marques. Justificativa. A vereadora faz essa solicitação para atender a demanda dos moradores da referida vila. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2016. Vereadora Isabel Rosa, autora. Ordem do dia. Pedido de Providência nº 080-16, da vereadora Leda Maria e vereador João Oliveira. Os vereadores que se subscrevem requerem a pós-tramitação regimental, se aprovado pelo plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que seja providenciado o escoamento da água e o aterramento no buraco no meio da estrada localizado em frente à casa da Sra. Rosa Maria, na localidade das Capororocas. Justificativa. Os vereadores fazem essa solicitação, pois dificulta as crianças a pegar o ônibus escolar. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2016. Vereadora Leda Maria Lemos, vereador João Oliveira, autores. Ordem do dia. Não havendo mais matérias, passaremos então para as discussões e votações das matérias. Pedido de indicação número 132, barra 16, da vereadora Raquel Terra. Que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, estude a possibilidade de disponibilizar uma complementação de diárias no valor de R$ 1.250,00 para o Comissário de Polícia Civil. Está em discussão a indicação número 132, barra 16. Peço a palavra, Presidente. Com a palavra, vereadora Raquel. Eu gostaria de explicar aos meus colegas o porquê dessa indicação. Ao ser procurada por algumas pessoas da comunidade, a gente tem presente hoje no município uma força-tarefa, junto ali da Civil, aonde está colocando o serviço em dia. E eu fiquei sabendo que, por conta do excesso de despesa e que não existe um recurso devidamente próprio para esse fim, ele talvez não fique até a Operação Verão, por não ter condições de se manter no município. Então, acho que nada mais justo que seja feita essa indicação e que meus nobres colegas aprovem por unanimidade e que o prefeito coloque, até porque não é um valor alto, é R$ 1.250,00, para que continue o serviço sendo desenvolvido e a demanda colocada em dia, visto que a gente sabia que há muito tempo atrás havia diligências e serviços a serem cumpridos e que por falta de material humano não estava sendo cumprido. Então, o serviço está sendo bem feito e isso vai vir de encontro o que a comunidade tem pedido em excesso, que seria a segurança pública. Agradeço o espaço. Continua em discussão a indicação número 132, barra 16. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Elis. Parabéns, minha colega vereadora Raquel, pela indicação. Na verdade, a gente sabe que nós enfrentamos problemas muito sérios em relação à segurança pública, pela falta de efetivos, né, da Brigada Militar. Então, uma ajuda à Polícia Civil que vem prestando esse trabalho juntamente os dois órgãos, de fato, é algo muito grandioso, que a gente precisa sim estar a par e presentes, né, e com certeza, meu apoio total à sua indicação e já manifestando meu voto favorável. Muito obrigada. Continua em discussão a indicação número 132, barra 16. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Isabel. Quero me aliar à sua indicação, vereadora. Até porque eu tenho conversado muito já com esse profissional, e acho pouco, seria bem mais merecido. Inclusive, a gente está já comentando e já conversamos até, se eu não me engano, foi com o João, sobre mais moradia policial aqui dentro do município, que é mais do que justo que o Executivo também proporcione a moradia para o policial. Isso é uma coisa que já foi discutido com o prefeito e vou torcer, como líder do governo, que essa indicação seja atendida, não só essa diária, que não sei também se vai ser viável, se pode, tem que buscar os jurídicos, mas a moradia para o policial, isso é uma coisa que eu já estou pleteando há dias com o Executivo, e tomara que a gente consiga. E digo mais ainda, eu já tenho um agendamento com uma Secretaria de Segurança, porque a gente sabe que precisamos de mais efetivos, tanto na Brigada Militar, como também na Civil. Ele está sozinho, mas eu quero dizer que estou à disposição, me torço para que tudo esteja certo, porque é um grande profissional que nós temos aqui dentro do município, que é o nosso Poder Civil, como a nossa Brigada Militar, sempre atuante. Muito obrigada. Continua em discussão, indicação número 132, barra 16, com a palavra Adorênio. Continua em discussão, indicação número 132, barra 16, com a palavra Vereador João. Há tempo que esta casa aqui vem entrando assim com, entramos aqui com um projeto, outros colegas entraram com um projeto, para que o Executivo celebrasse convênio com o Concepro, mas o parecer jurídico veio dizendo que era inviável, porque isso compete ao Executivo criar essa lei. E nós então entramos, posteriormente, com indicação para que o Executivo celebrasse o convênio com o Concepro, mas infelizmente até hoje a gente não teve nenhuma resposta por parte do Executivo, e sabemos que a segurança pública no nosso município, ela esteve ameaçada, nós estivemos assim quase perdendo, por parte da Brigada Militar, mas graças a Deus que, por enquanto, nós podemos contar com o serviço da Brigada Militar. E quanto à Polícia Civil, nós estávamos só com o servidor, e solicitamos um reforço cartorário, e hoje nós temos aqui mais um servidor prestando a segurança para nós, porque o serviço na delegacia realmente estava muito atrasado e era preciso. Então, parabéns, Raquel, e vamos torcer para que o Executivo, então, conceda essa ajuda para que possa solucionar um pouco do problema financeiro. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação número 132, barra 16. Com a palavra da dona Leda. Eu dou os parabéns, Raquel, e torço que o Executivo executa isso que o senhor está pedindo, porque é de grande valor, e eu tenho conhecimento dos trabalhos desses efetivos que a gente tem aqui na nossa cidade, e por mais merecido, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer o bom trabalho, e tu está de parabéns, querida. Continua em discussão a indicação número 132, barra 16. Peça a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Antônio. Eu quero parabenizar também a indicação da vereadora Raquel, e só fiquei com uma dúvida, assim, se é uma diária mensalmente a indicação, parece que é uma diária, diz ali. A possibilidade de disponibilizar uma complementação de diárias, no valor de R$ 1.250,00. Ótimo, acredito que venha o encontro do que nós, essa casa, geralmente tem trabalhado, a questão do CONSEPRA, toda essa luta pela segurança pública, quando nós, várias vezes, eu estive já no Secretário de Segurança, em outros governos passados, e buscando sempre mais segurança, tanto na Brigada Militar, como na Polícia Civil. Poucos meses tivemos esse fato aí de tentar a unificação da Brigada, e conseguimos reverter, graças a uma ação muito rápida, e a compreensão do Capitão e do Major, que é comandando essa região. Então, sou totalmente favorável, e quem dera que o Executivo possa atender a nossa reivindicação. Continua em discussão a indicação número 132, barra 16. Está em votação, quem aprovar, permaneça como está, quem reprovar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 079, barra 16, da vereadora Isabel Rosa, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que seja colocado luz no porte, na vila do Capão Cumprido, próximo à casa do Sr. Alaor Marques. Está em discussão o pedido de providência número 079, barra 16. Essa palavra. Alô. 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 Com a palavra, vereadora Isabel. Alô. Presidente, assim, entrei com essa indicação, né, o pedido de providência que eu entrei, porque ali é uma vila, e eu me fiz presente ali, e está um lugar bem perigoso ali também, na estrada, e eu também entrei com esse pedido, como entrei outros a semana passada, e que o Executivo, através da Secretaria Competente, que é as obras, né, que solucione aquilo ali. Está bem complicado para chegar os moradores ali à noite, que vêm muitas vezes da resina, do trabalho, que seja solucionado o problema em reto de urgência, e eu acredito que todos os colegas estão também apoiando comigo. Muito obrigada. Continua em discussão. Pedido de providência número 079, barra 16. Está em votação. Quem aprovar permanece como está, quem reprovar que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 080, barra 16, da vereadora Leda Maria e do vereador João Oliveira, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, seja providenciado o escoamento da água e o aterramento do buraco no meio da estrada, localizada em frente à casa da senhora Rosa Maria, na localidade das Caprorocas. Está em discussão. Pedido de providência número 080, barra 16. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Leda. Eu fiz esse pedido pelo pedido da mãe e das crianças, porque aquele poça da água lá está vergonhoso, porque quando chove, vai até a beira da casa. E o ônibus não tem como parar antes, onde é o lugar mais alto, porque é um pontilhão. As crianças não têm uma travessia porque estão de tênis. Então, felizmente ou infelizmente, o pai tem que carregar os filhos nas costas, até a passada desse buraco, desse valão, que está com muita água, para poder pegar do outro lado do poço d'água. Então, eu acho que a gente tem que ver a necessidade do povo. Eu acho que ir ali, uma patroa ou uma reto, é só dar uma escavada, fazer o escoamento da água. A terra tem ali próximo, é só querer fazer o serviço. Muito obrigada. Continua em discussão, pedido de providência, número 080, barra 16. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Elis. Vereadora Leda, vereador João, parabéns a vocês. Eu, em visita, por estarmos em campanha eleitoral, tive a grata satisfação de visitar essa família, e de fato, com o que me deparei, foi assustador. E, motivo de ironia ou não, mas o pai dessas crianças me relata que a mãe, inclusive, pega peixe de tarrafa na porta da casa, quando chove. Então, eu, sinceramente, vereadora, parabenizo aos nobres colegas por isso, porque já estávamos pensando que não é possível aquelas crianças frequentarem a escola da forma com que estavam sendo, como a senhora mesmo já relatou, carregados pelo pai ou pela mãe, nas costas. Então, parabéns aos colegas, vamos torcer para que o Executivo execute o mais rápido possível e dê dignidade de vida àquelas pessoas. Muito obrigado. Continua em discussão, pedido de providência, número 080, barra 16. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Antônio. Quero me juntar às colegas que fizeram a indicação, até porque é um problema muito próximo da nossa propriedade, não é, vereador Aleta? A gente conhece bem o problema, o dia a dia, a necessidade, a questão social de cada família, e acredito de extrema necessidade. Mas, para realizar realmente um serviço que nós possamos ficar, quem sabe, tranquilos por um longo tempo, tem que fazer exatamente o que a senhora falou e fazer a limpeza daquele valo, na verdade, que atravessa. E isso, acredito que tem que ser feito. Questões do valo vem, nessa época, a gente sabe que muito pasto, muito pangolão, como nós chamamos, bem, para lavarar do bem nosso, e termina, que acontece sim, vereador Elisa, isso que a senhora colocou, a drenagem daquela estrada ali, a gente que conhece ali como se fosse a nossa casa. Então, tem que fazer a drenagem, que possa ter o escoamento, se não, realmente está precisando, e vamos entrar, com certeza, com essa indicação, quem sabe, até a todos os vereadores, eu me coloco até a disposição, que na próxima sessão, nós possamos fazer essa limpeza, aquele valo que sai lá na varje do Olegário, no antigo, como nós chamamos, e vai desaguar lá no banhado da mercantil. Obrigado, presidente, e sou favorável, mas também gostaria que o serviço ficasse completo, tem que ser dessa forma. A gente conhece bem o campo e sabe para que lado as águas andam, é dessa forma, senão não vai ter, o problema vai continuar. Obrigado pelo espaço cedido. Continua em discussão, pedido de providência número 080 barra 16. Também vou comentar, presidente. A palavra da Isabel. Acredito que a melhor solução é que o secretário fosse fazer uma visitação olho no olho, para que visse que o trabalho tem que ser feito, e que se alie a indicação, o pedido de providência, e que possa visitar e ver o problema resolver. Muito obrigada. Continua em discussão, pedido de providência número 080 barra 16. Peço a palavra. Com a palavra, adora Raquel. Eu até não iria comentar a respeito desse projeto, mas escutando o que a minha nobre colega comentou, e eu espero que o secretário esteja visitando todas as localidades, porque compete a uma das atribuições dele saber aonde tem que ser feito o serviço e quais serviços devem ser executados. Porque, se não, a gente pode ser criticado nessa casa, como já fomos algumas vezes, pelo excesso de indicações, e isso é uma das nossas atribuições, e eu gostaria de coração que estivesse sendo feito todo o serviço para atender a demanda dos nossos moradores. Obrigada. Continua em discussão, pedido de providência número 080 barra 16. Com a palavra, adora Raquel. Sempre. Com a palavra, adora Raquel. Continua em discussão, pedido de providência número 080 barra 16. Está em votação. Quem aprovar, permanece como está. Quem reprovar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Votadas, então, todas as matérias do Legislativo, como não há nenhuma matéria do Executivo, antes de passar para as explicações pessoais, conforme a sentença transitada e julgada, proferida nos autos do processo, número 111 barra 114.000.8779, que tramita na vara judicial do Fórum da Comarca de Mostárias, que legitam Rudimar Araújo Pereira contra Polo Costa e Enio Chaves, dando cumprimento à referida decisão judicial, mediante dos vereadores acima, transcrito, que determinou o que, devendo os requeridos providenciarem ao autor, espaço na tribuna, para manifestação de resposta, no mesmo local, em horário próximos, pelo tempo mínimo de 30 minutos, para que possa exercer seu direito constitucional. Neste momento, então, convido o Sargento Rudimar Araújo para ir até a tribuna fazer a sua manifestação de resposta, somente o assunto referente ao processo. Então, que o Sargento Rudimar possa ir até a tribuna, juntamente com o seu advogado, José Frandes. Uma cadeira. Boa noite. Boa noite. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, membros desta Casa Legislativa, e a comunidade aqui que se faz presente. Estou, neste momento, ocupando, com muito jubilo, o plenário da Casa Legislativa, em nome da minha família, que é o bem maior da minha existência, em nome da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, com 178 anos de trabalho prestado ao povo gaúcho, tendo a honra de pertencer às suas fileiras, em nome dos meus comandados, que me orgulham devido a cada dia me derem prova de lealdade, em nome do meu mestre, em nome do meu mestre, Cabo Heredito Pomponi da Silva, cidadão e policial honrado, me incentivou a ingressar na Brigada Militar, merecedor do meu respeito, admiração e gratidão. Em nome do meu advogado, Dr. José Luiz Frantz, fez um brilhante trabalho, buscando o meu direito constitucional. A minha presença, nesse plenário, é o direito de resposta, negado na Casa Legislativa, ferindo a Carta Magna, mas adquirido via judicial, através do processo 111, barra 1.14 011-000-877-9, ação de obrigação de fazer, garantido em primeiro grau, pelo excelentíssimo juiz de direito, Rogério Kotlinski-Renner, da Comarca de Mostarda, e segundo grau, em recurso de apelação dos requeridos, por unanimidade, confirmada pelos eminentes senhores desembargadores, Túlio de Oliveira Martins, Jorge Alberto Schiriner, Pestana, e Marcelo César Miller, da décima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. depois de tantas manobras escusas por parte dos vereadores réus que tentaram impedir minha presença neste plenário para desmentir as acusações inverídicas em seus pronunciamentos. Mas a Justiça garantiu o meu direito de resposta assegurado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 5º, para esclarecer à comunidade e aos nobres edis os comentários maldosos e inverídicos dos vereadores Apolo Costa e Enio Chaves, no dia 11 de agosto de 2014, na sessão plenária sobre a minha atuação no comando da Brigada Militar de Tavares. Mas desmentir este pronunciamento maldoso não me conforta suficientemente e muito menos me rejubila. Com certeza me sentiria inepto, arrasado, indigno da cidadania se não tivesse cumprido com o meu designio e buscado junto à Justiça o direito que me negaram na Câmara Municipal de Vereadores de Tavares. O vereador Apolo Costa, em seu pronunciamento, leu o ofício número 007 barra terceiro GPM barra 2014 da Brigada Militar, respondendo o ofício número 37 2014 2014 da Comarca de Mostardas, expedido pela excelentíssima juíza de direito Fabiana Aranharte Latoada, que solicitou a este comandante, Sargento Rudimar, fiscalização dos estabelecimentos sobre normas de segurança para ser anexado aos autos do processo execução de título extrajudicial. mas o vereador leu o ofício por o vereador não leu o ofício por completo com a nítida intenção de famar e ofender a minha honra profissional e pessoal relatando que ameacei o diretor do clube Dois Irmãos passando uma mensagem distorcida do fato real à comunidade tavarense tanto que a declaração do presidente da entidade associativa desmentiu sua narração difamatória com argumentos falaciosos vou ler na íntegra o ofício número 037 2014 da comarca de Mostardas ofício número 007 terceiro gpm 2014 da brigada militar e a declaração do clube Dois Irmãos para corrigir os nobres edis e deixar para a comunidade de Tavares que o que fiz foi no estrito cumprimento do meu dever Estado do Rio Grande do Sul Poder Judiciário Juízo Vara Judicial da comarca de Mostardas Processo número 111 barra 1.12000 743 traço 4 Conselho Nacional de Justiça 000 15 93 traço 46.2012 11.8.21 011 tipo de ação execução de título extrajudicial execuente ministério público executado município de Tavares local e data Mostardas 24 de janeiro de 2014 ofício número 037 2014 senhor comandante atendendo o requerimento do ministério público nos autos em referência solicito a vossa senhoria as providências que se fizerem necessária a fim de a fim de seja realizada fiscalização dos estabelecimentos noturnos no município de Tavares no que diz respeito às normas de segurança evitando relatório a ser anexado aos autos no prazo de 30 dias atenciosamente Fabiana Aranharte Latuada juíza de direito Tavares Rio Grande Rio Grande do Sul 10 de fevereiro 2014 ofício número 007 terceiro GPM 2014 excelentíssima senhora juíza ao cumprimentar vossa excelência venha através deste responder o ofício número 37 2014 processo 111 111 barra 1.12 0.000 743 traço 4 conselho nacional de justiça 0.00 15 93 traço 46 0.2012 0.8 0.21 0.11 que no município de Tavares Rio Grande do Sul existem estabelecimentos noturnos clubes bares similares com concentração de público onde promovem música som mas funcionam em desacordo com as normas e leis ambientais por não ter isolamento tratamento acústico e não estar enquadrado nas normas de segurança vigente no plano de prevenção contra incêndio este comandante visando a ordem pública e a segurança levou ao conhecimento do gestor público através de ofícios que o funcionamento destes estabelecimentos fere as leis ambientais e normas vigentes como lei lei municipal 1521 de 2010 código de postura do município lei estadual 11.520 de 2000 decreto estadual 20.637 de 70 artigo 34 inciso 2 decreto estadual 23.430 de 74 lei 6.503 de 72 artigos 125 a 132 lei federal 9.605 de 98 artigos 60 e 54 lei federal 6.938 de 81 decreto federal 6.514 de 81 resolução do CONAMA 01 de 90 resolução do CONAMA 02 de 90 NBR 10.151 de 2000 NBR 10.152 de 2000 e normas de segurança prevenção e proteção contra incêndio através da lei complementar 14.7376 de 2013 saliento que recintos com finalidade comercial bar outros diversões públicas clubes para funcionar necessitam estar enquadrados dentro das leis das normas de segurança os locais abaixo descritos estão funcionando com alvará expedido pela prefeitura municipal de Tavares mas tem relatório de fiscalização ambiental feito pelo grupo de polícia ambiental que consta irregularidades bar pecatos bar pôr do sol bar totas café mistura restaurante pousada costa do mar CTG sociedade recreativa esportiva tavarense fechado por determinação do município do município público sociedade instrução e recreio dois irmãos salão paroquial salão de eventos nossa senhora aparecida danceteria balada mix clube juventus clube gaúcho nacional clube união clube do farol clube tropical dance bar boate dance bar sendo que se apresentava para o momento renovo manifestações de cordialidade apreço respeitosamente rudmar araújo pereira comandante do terceiro gpm declaração eu mauri de almeida pinto carteira de identidade 10 25 91 39 21 cpf 195 525 050 20 diretor social da sociedade instrução e recreio dois irmãos localizado na rua bilho verapaiva número 103 centro tavares referente o pronunciamento no plenário da câmara municipal de vereadores de tavares no dia 11 de agosto de 2014 que o vereador apolo costa mencionou o clube dois irmãos ter sido ameaçado pelo comandante da brigada militar de tavares sargento rudmar declaro para todos os sims que conheça o sargento rudmar há mais de 30 anos tem conduta elibada na sociedade profissional exemplar nunca me ameaçou muito menos o clube dois irmãos o pronunciamento do vereador apolo costa foi muito infeliz tavares 15 de agosto de 2014 a mauride almeida pinto fiquem lá o pronunciamento nesta tribuna do representante outorgado pelo povo através do voto vereadora Paulo Costa dizendo as seguintes frases abro aspas vamos voltar para o regime militar ligeirinho querem fechar nossa cidade eu não acredito que pessoa tão ruim dentro deste município e vejo só ameaça saindo ou dois irmãos foi ameaçado que se alugasse para o tavarense seria fechado parece que é uma perseguição contra o tavarense fecho aspas senhoras e senhores essas infelizes frases que acabo de ler são uma verdadeira pantomima discurso vazio de político despreparado para exercer representação pública de parlamentar mas seu nobre vereador se referia as prisões que realizei de traficantes que de lá seram nossas famílias bandidos que matam estupram nossas crianças sem dó nem piedade pode falar essas frases porque para estes eu estou de peito aberto para combatê-los em nome das famílias tavarenses e morçardenses o vereador cruel e covarde com pronunciamento com pronunciamento difamatório mas esqueceu-se que este profissional tem uma carreira pautada na ética e muito trabalho desenvolvido nesta comunidade adquirindo elogios de meus comandantes moções da câmara de vereadores elogios de entidades e da comunidade por atendimento de ocorrência explico a todos que os empreendimentos como estabelecimentos de diversões públicas clubes, salões e outros devem seguir normas para serem quadrados dentro das leis e funcionarem em sua plenitude e estas exigências são para proteger a todos que participam nossos filhos as famílias e a toda a comunidade e não com o intuito de perseguir quem quer que seja no processo número 111 barra 1 traço 14 000 877 traço 9 a ação de obrigação de fazer que me garantiu juridicamente este direito constitucional de resposta vou reproduzir trechos na sentença proferida em primeiro grau pelo eminente juiz de direito excelentíssimo Rogério Kotlinski Renner da comarca de Mostardas inicialmente impõe-se examinar os limites da imunidade parlamentar dos vereadores já que as palavras alegadamente danosas contra ofendido foram proferidas na casa legislativa municipal no exercício do mandato com efeito inciso oitavo do artigo 29 da Constituição Federal dispõe que os vereadores são invioláveis por suas opiniões palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município trata-se pois da chamada imunidade material que afasta responsabilidade penal civil disciplinar e política dos vereadores se a manifestação tiver nexo causal com exercício do mandato função legislativa ou fiscalização da administração independentemente do local e se houver abrangência limitada circunscrição do município assim se as opiniões palavras e votos são proferidas sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não há que se falar em inviolabilidade isso porque o exercício de um direito imunidade parlamentar não possui poder de anular outro direito também protegido constitucionalmente honra e a imagem fora do contexto que justifica a imunidade constitucionalmente outorgada as manifestações devem possuir relação de pertinência com a atividade pública exercida pelo agente político em outras palavras o exercício do direito de opinião e uso de palavra dentro o parlamento somente será abarcado pela imunidade material se tiver relação direta com a fiscalização das atividades administrativas do município e não afrontar a dignidade a honra ou a honestidade dos cidadãos ou seja a imunidade conferida constitucionalmente aos vereadores não é absoluta como qualquer direito constitucional sofre restrições impostas pela dignidade da pessoa humana sabidamente o maior e mais sagrado de todos os direitos resumindo não podem os vereadores na plenitude da legislatura dizer o que bem entendem sobre pena de responsabilidade civil penal administrativa portanto este é um pequeno resumo da decisão judicial quando assumiu o comando da brigada militar de Tavares no ano de 2008 as famílias reclamavam por haver perturbação do sossego devido a poluição sonora e brigas oriundas das baladas do clube danos na praça central como comandante da brigada militar orientei as pessoas que ali existe para ser cumprida houve a união de todos buscando seus direitos que são respaldados pela carta magna deste país através da justiça foi realizada a fiscalização constatando irregularidades conforme relatório ambiental tanto que a promoteria pública solicitou que a licença fosse cassada fechado o clube provando que a comunidade tinha razão em apelar pelos seus direitos de poder descansar mantendo a paz social e o sossego público entendo que ao ser outorgado a alguém um cargo público este deve ter um mínimo de conhecimento das leis que tanja as esferas federal estadual e municipal para não passar constrangimento por desconhecimento total das leis no momento em que se pronunciar ou dialogar esta casa legislativa é o parlamento aberto para o povo não merece estar passando por esse triste momento na sua história pois teve e tem grandes políticos que honram o voto recebido de seus eleitores com certeza não estão contentes ao ver tentarem cercear o direito constitucional de um cidadão que é o direito fundamental do direito da resposta certamente este momento servirá de paradigma para todos que exercem uma função pública ficarem sabendo que a dignidade da pessoa humana é o maior e mais sagrado de todos os direitos em 13 de dezembro de 1987 passei no concurso público para a brigada militar do estado do Rio Grande do Sul instituição criada em 18 de 11 de 1837 formando-me policial militar em 1988 prestei o juramento perante a bandeira do Brasil bandeira do estado do Rio Grande do Sul disse que defenderia o direito de cada cidadão dando a minha própria vida eu o farei até o dia em que me aposentar e se Deus me permitir viver nesses anos em que trabalho como servidor de segurança pública fui subordinado a grandes homens e mulheres com conduta ilibada com orgulho e simplicidade busquei em cada um suas experiências e sabedoria aprendi que o profissional deve ter ética apoiando quem está dentro da lei sem distinção partidária etnia grau de parentesco pobre ou rico é assim quando sou chamado na madrugada por pessoas que confiam no meu trabalho pessoas que confiam no meu trabalho levanto atrapalhando o descanso da minha família deixando-a cheia de preocupação mas ao retornar vejo em cada olhar a satisfação pelo meu retorno e a consideração de entender a minha árdua missão saindo para dar atenção resolvendo os problemas das pessoas que tanto me criticam meu maior elogio e a compreensão da família não é fácil mas ao retornar vejo em cada olhar a satisfação pelo meu retorno e a consideração de entender minha árdua missão saindo para dar atenção resolvendo os problemas das pessoas que tanto me criticam meu maior elogio é a compreensão da família entendendo o amor que tenho pela profissão policial militar sou um profissional que jamais me corvarei para pessoas que querem burlar a lei desse país e da cidade em que nasci por cultuar a ética de coro de classe um donor militar sendo os esteios da instituição brigada militar ao contrário do que tentaram fazer comigo as portas da brigada militar e da minha própria residência estão abertas para atender a todo atender a todo cidadão tabarense mostardense a qualquer hora como sempre fiz nesses longos anos estamos trabalhando na segurança na segurança pública e aí vou descansar mesmo descansar senhoras e senhores senhoras e senhores eu peço que vocês prestem bem atenção nessas últimas frases que eu vou falar antes de ser policial militar eu fui agricultor eleiteiro na minha terra natal Tavares como policial militar enfrentei o maior choque cultural de minha vida ao ter de argumentar com todo tipo de pessoas do mendigo ao magistrado entrar em todo tipo de ambiente do meretrício ao monastério como policial militar como policial militar quase fui parteiro quando conduzia na viatura uma grávida ao hospital de mostarda na madrugada como policial militar fui psicólogo quando um cidadão discutia com a esposa diante da incompreensão dela como policial militar fui assistente social quando tive de confortar a mãe de uma vítima assassinada como policial militar fui borracheiro e mecânico ao socorrer idosos e deficientes com pneus frados seus veículos como policial militar fui pedreiro ao participar de mutirões para reconstruir casas destruídas por ventanias como policial militar fui paramédico realizado ao dar os primeiros socorros a uma vítima de parada cardíaca durante a remoção dentro da viatura até o hospital como policial militar fui obrigado a me tornar gladiador em estádio de futebol cheio de terroristas que são os membros de torcidas organizadas em jogos e times pelos quais nem torço como policial militar fui juiz devaracível apaziguando ânimos de maridos e mulheres exaltados que após a raiva uniam-se novamente e voltavam-se contra a polícia como policial militar arrisquei-me a contrair vários tipos de doenças ao banhar-me com o sangue de vítimas aos quais não conhecia mas que tinha a obrigação de tentar salvar como policial militar arrisquei a contaminar toda a minha família com os mesmos tipos de doença após eu chegar em casa minha esposa era a primeira a me abraçar sem nunca nunca se importando com o cheiro acrido sangue alheio nem com as manchas que tinha de lavar o meu uniforme como policial militar o juiz de pequenas causas quando em minha folga algumas pessoas me procuram para resolver seus problemas como policial militar fui advogado separando na hora da prisão os verdadeiros delinquentes dos laranjas quando poderia tê-los posto no mesmo barco como policial militar fui o homem que quase perdeu a razão ao flagrar um pai batendo-lhe e humilhando uma criança enquanto a mãe o defendia como policial militar fui guardião de mortos por horas a fio sob o sol a chuva e a neblina à espera do rabecão do DML que já lotado encontrava dificuldades para galgar uma duna mais alta ou para penetrar numa mata mais densa como policial militar fui o cara que mudou todos os hábitos para sempre andando em estado de alerta 24 horas dia sempre com um olho no peixe e outro no gato confiado desconfiado como policial militar fui xingado agredido verbalmente discriminado vaiado humilhado rejeitado injustiçado incompreendido como policial militar em meu serviço aprendi muito sobre honra retidão respeito confiança e companheirismo como policial militar aprendi que as más críticas acertam pessoas de caráter e não a quem deveria acertar como policial militar aprendi que as críticas verdadeiras ajudam a crescer como policial militar aprendi que o poder nem sempre está com quem deveria como policial militar aprendi também que armas não geram violência e flores não trazem a paz e sim a intenção das mãos que as carregam na hora do bônus esquecido na hora do ônus convocado tive de tomar em frações de segundos decisões que os julgadores no conforto de seus gabinetes tiveram meses para analisar e julgar e mesmo hoje calejado ainda me deparo com coisas que me surpreendem pois afinal ainda sou humano não queria passar pelo que passei e passo não queria passar pelo que passei e passo mas fui voluntário ninguém me lançou e me enfiou dentro de uma farda da brigada militar observando por essa ótica é fácil ser dito por quem está de fora que a minha opinião não importa ou que simplesmente não existe amo o que faço eu faço porque amo tanto que insisto em levar essa vida sei que terei de passar por tudo de novo a qualquer hora em qualquer dia em qualquer lugar eu farei sem reclamar nem recuar não somos melhores nem piores do que ninguém somos apenas seres humanos diferentes policiais militares sim mas seres pensantes e acredite sempre somos especiais obrigado a todos e que Deus abençoe e proteja cada família obrigado obrigado Aplausos Muito bem, continuaremos então com a nossa sessão, passaremos então para as explicações pessoais e a palavra está à disposição do vereador Volmir Lisboa. Peço a palavra, presidente. A palavra está à disposição do vereador Volmir. A palavra está à disposição do vereador Volmir. A palavra está à disposição do vereador Volmir. Alô? Quero começar cumprimentando o presidente desta casa, o vereador Ezequiel. Cumprimentando o presidente, cumprimento todos os meus colegas. Quero cumprimentar também a assistência, que muito nos honra com a sua presença. Quero cumprimentar as funcionárias, a Unirido Som. Desejando a todos uma boa noite. E começando os meus trabalhos de hoje, sempre tenho por hábito, parabenizando. Não seria, de outra forma, ser a parabenizar o Esporte Clube Gaúcho Nacional de Tavares. Que muito nos engrandece, mais uma vez, parabenizo todos os times que confirmaram presença no campeonato de Tavares, do campeonato intermunicipal. Mas não poderia deixar de fazer uma saudação muito especial à presidente do Esporte Clube Gaúcho, senhora Zaira, por conduzir aquele time para que hoje Tavares pudesse ser, mais uma vez, agraciado com o título de cidadão. Parabenizo aos jogadores, aquela torcida, parabenizo os organizadores da Prefeitura de Tavares, diretor de Esporte, diretor de Esporte de Mostardas. Mais uma vez, tem de parabenizar a organização, pois terminemos com chaves de ouro e Tavares foi, mais uma vez, campeão. Então, isso mostra, vereador Enio, o senhor sempre fala nessa tribuna que Tavares é um celeiro de jogadores. Também quero parabenizar, e não tenho por costume fazer as indicações, não tenho por costume pedir a palavra, quero parabenizar a vereadora Raquel por entrar com aquela indicação para a delegacia civil, estar de parabéns, meu querido Márcio, se assim posso lhe chamar. Também parabenizo a vereadora Leda por entrar com a indicação para que fosse arrumado aquela água, vereador. Pessoal, boa tarde, parabéns, passa por ali todos os dias, você e vereador Antônio. Vereador, é para isso, é para fazer os pedidos, e tenho certeza que como unanimidade, o secretário de obras, amanhã chegará essa indicação e o secretário de obras irá fazer o que já era para ter feito há tempos e há muito tempo. Quero parabenizar também o sargento Rude, por seu belíssimo discurso. Quando um juiz autoriza um direito de resposta, com certeza teria fatos que ele tinha lhe agredido, se não fosse dessa forma, se não fosse dessa forma, o juiz não teria chegado a esse ponto. Também não precisava ter chegado ao ponto, eu não posso me direcionar a vossa pessoa, como regimento da casa, mas não precisava, meu colega Antônio, ter chegado a esse ponto de um juiz fosse, viesse até aqui essa tribuna, para dar o direito de resposta, haja visto que o nosso sargento entrou com um pedido para que viesse fazer esclarecimento a essa tribuna. E na época eu não era o vereador, porque por motivos da minha vontade eu tinha assumido a secretaria de obras, mas quando o senhor entrou com um pedido na Câmara eu acompanhava igual os trabalhos e fiquei surpreso porque o senhor mandou, naquela época a presidente da Câmara, a vereadora Elisa. E me causa estranheza porque a vereadora não teria aceitado os seus pedidos de explicação aqui, de não precisar, meu colega do sargento, de chegar até a esse ponto. Mas se o juiz acatou, com certeza, vou repetir, foi com certeza o vereador Urapolo na época, se o juiz deu para o senhor é porque o senhor tinha razão, só que não precisava. Poderia ter feito aqui, senhor judicial. Eram essas as minhas palavras, presidente. Meu muito obrigado e prometo estar aqui segunda-feira, se Deus quiser. A palavra está à disposição da vereadora Isabel Silva. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Isabel. E aí E aí E aí E aí Quero cumprimentar ao presidente Ezequiel Colares cumprimentando ele eu cumprimento a todos os vereadores vereadoras dessa casa também aos funcionários dessa casa, temos o Sassau nosso funcionário a Unirique está no som também atuando no seu trabalho a todos vocês que estão aqui, quero em nome do policial o civil, ali o Muniz seu companheiro que não peguei o nome, desculpa, mas acredito que estão aí junto ao nosso podemos dizer, grande sargento Rudimar eu quero saudar a todos os presentes que se fazem aqui nesta noite, quero cumprimentar também através da internet acreditamos que está sendo transmitida as pessoas estão nos acompanhando em casa eu quero deixar meu boa noite o meu carinho o meu respeito e dizer que pra mim chegar nessa tribuna com essa casa cheia é motivo de alegria saúdo o nosso advogado aqui ele é também meu advogado ele sabe disso doutor Zé Franz e também digo a vocês que pra mim é bom falar no olho de cada um dos cidadões aqui fico feliz e convido a vocês que venham sempre acompanhar o trabalho do vereador aqui nesta casa é aqui nesta casa que vocês acompanham o trabalho de cada um aqui nessa tribuna isso pra mim é gratificante eu quero somente sair parabenizando ao campeonato naquele que foi campeão acredito que todos foram campeão pra que um chegasse ao topo tiveram os participantes e assim chegaram a um um vencedor que foi esporte gaúcho e lutador se eu não me engano porque você sabe que eu não entendo muito de jogo mas parabenizo a equipe vencedora e eu acho que isso aí tem que acontecer mais vezes no nosso futebol não só o campeonato de 11 possamos ter o campeonato também de 7 e assim por diante eu venho hoje nessa tribuna dizer que nós estamos muitas vezes aqui hoje nesse período eleitoral estamos um pouco sem saber o que falar porque muitas vezes tu não pode falar tu acaba falando e a gente acaba podendo ser prejudicado então eu venho aqui somente dizer o que eu vou falar que as palavras finais do sargento Rudimar venham mexer comigo sargento porque a pior coisa que tem é quando alguém tem uma índole tão grande como você um trabalho tão bonito do município que eu acompanho aí e você sabe disso que já me fiz presente no gabinete com você e acompanho o seu trabalho e quando alguém é machucado você tem uma farda mas você tem um coração e tem um sangue isso eu faço pra mim também que a pior coisa que tem gente pra um ser humano que faz tudo com tanta dignidade com tanto respeito sem olhar siglas partidárias e muitas vezes é taxado tentando ser difamado aí fora por pessoas sargento que quem sabe não tem noção nem que é um coração parabeniza suas palavras eu acredito eu acredito sempre na justiça na divina e na da terra e veio o seu ao encontro do que você precisava daquilo que você pediu que pena como disse o vereador poderia ter sido aqui nessa tribuna não precisava chegar ao ponto de uma ordem judicial pra mim você se defender mas acredito que aquele que tem noção conhece cada pessoa conhece quem é quem e acredito que a resposta vem e eu tenho muito amor e carinho pela sua esposa ela sabe disso e acho que acredito que a família é o ponto fundamental respeito é o ponto fundamental e principalmente a dignidade a transparência isso faz parte do meu trabalho eu agradeço de coração por estar todos vocês aqui e sempre que puderem venham é aqui que vocês vão ver o trabalho do vereador hoje meu gabinete está fechado mas sempre meu gabinete está aberto tem meu atendimento ao público três vezes por semana estou contando os dias para passar as eleições estou com vontade novamente com sede de entrar para o meu gabinete para atender o povo do meu município parabenizo a todos aqui as indicações tudo aquilo que nós fizemos e digo sempre quem na data que chegou aqui não importa se foi a vereadora Elis que recebeu se foi depois com o presidente na época o Apolo não importa o importante é que a resposta veio e você veio aqui falou muito bonito suas palavras foram lindas parabéns posso dizer assim colocasse sim aquilo que muitos estão precisando ouvir que penas que tinha tantas pessoas aqui e saíram porque poderia ter mais gente ouvindo o que você falou aqui antes de qualquer coisa respeita acima de tudo respeite cada um não importa siga a partidária credo religioso quem é quem somos todos iguais e acima de tudo respeitamos primeiramente o nosso próximo porque servimos um Deus verdadeiro parabéns a todos que estão aqui presente agradecemos de coração venho mais vezes quero ver quem sabe na próxima segunda casa cheia e é assim que vocês vão acompanhar o trabalho de cada um e saber quem é quem aqui dentro dessa casa presidente é hoje que eu tenho para falar e agradeço o espaço e que Deus conceda saúde proteção que nos livra do mal de pessoas má de pessoas má intencionadas tentando regredir e principalmente prejudicar cada um das pessoas aí fora que Deus tenha misericórdia de muito e de nós também muito obrigado presidente só lembrando a assistência que não pode se manifestar tá não pode se manifestar a palavra está à disposição da viradora Leda Maria peça a palavra senhor presidente com a palavra da viradora Leda alô peço licença da mesa ao senhor presidente aos senhores vereadores aos funcionários desta casa ao Neri no sol e também essa assistência que está hoje aqui nos honra com a sua visita o meu boa noite o meu carinho a todos e a gente se sente orgulhosa e feliz e nós todos eu sempre digo né a união faz a força algumas coisas a gente se alega algumas coisas a gente se entristece mas não vem ao caso o importante o que a gente leva é os legados da vida e hoje aqui eu quero parabenizar o Esporte Clube Gaúcho que foi campeão Tavares está de parabéns pelo segundo ano consecutivo do campeonato intermunicipal que ganhamos mais uma vez esse campeonato mas mesmo assim eu me sinto penaroso porque a coligação PP PDT e PSB estava esperamos esperamos quase uma hora pra gente também comemorar junto com o Gaúcho mas infelizmente demorou e a gente tinha que prosseguir porque era a inauguração e o início do nosso comitê que foi inaugurado ontem e eu fiquei triste porque a gente ficou ensurdecida dos foguetes que largaram na hora que a gente estava falando no palanque não haveria necessidade pra isso porque a gente tem que respeitar pra ser respeitado porque tiveram bastante tempo porque a gente esperou até umas oito e meia esperando o Gaúcho passar por Tavares parabeniza a todos os jogadores a comissão técnicos porque tudo foi um sucesso mas aqui eu sempre volto a dizer repito várias e várias vezes somos seres humanos não somos coisas porque no sábado todos nós estávamos também unidos junto com a outra coligação ouvindo e ficamos felizes porque graças a Deus souberam nos respeitar mas infelizmente ontem eu achei um desrespeito porque não precisava jogar foguete na nossa direção porque a cidade é grande e era espaçosa e haveria outros lugares pois a gente vive uma democracia e eu acho que a gente tem que respeitar todos porque o respeito independente de cor raça religião siga partidária a gente tem que respeitar eu sou uma pessoa que eu respeito a todos eu não venho aqui nessa tribuna gritar pra todos me ouvirem não eu tenho um legado que o meu pai me deixou que se chama educação e isso até o dia de eu morrer eu vou levar comigo não gosto de falar alto pra eu falar muito alto eu tenho que estar virada numa fera e eu sempre digo não quero ver o brabo e também gente ouve ouvindo o sargento aqui o desabafo dele achei lindo maravilhoso parabéns apesar que a gente se emociona chora porque é pai é pai de família e calúnia dói muito e a gente vê o desabafo de uma grande pessoa de uma autoridade tanto civil como militar a gente merece respeito e eu digo desculpa seu Enio mas a verdade ela tem que ser dita doa quem doer porque na verdade que a gente constrói coisas boas não é na defamação não é da injúria Raquel também te desejo sorte e espero que tu também vai à luta porque se tu estiver escutando o alô litoral também tem coisas que me assustam porque não precisa chegar a esse ponto porque pode vir nessa casa que os novos vereadores estão aqui pra gente discutir e saber onde está certo e onde está errado te dou toda a força todo o apoio tudo que tu precisar de mim pode ter certeza que eu estarei contigo e digo mais todos os pedidos aqui eu sempre digo o que é bom nessa casa eu sempre aprovei não me interessa quem é o pai da criança o interessante é o que o nosso município precisa e eu sou uma pessoa às vezes um pouco coerente porque eu sempre digo falo pra cada um de vocês política é quatro anos democracia a vida toda e a gente não pode perder nossas amizades por nada porque a amizade é pra vida toda e a gente aqui não é eterno todos sabem nós aqui temos um tempo começo meio e fim mas às vezes a gente se envergonha do ser humano porque o ser humano às vezes parece um bicho muito feroz eu nem digo bicho digo fera porque é racional mas certas horas parece irracional parece que não tem coração e eu digo aqui mais uma vez espero o secretário de obras vai até lá e veja aquela situação que está vivendo aquela família porque numa certa situação como diz meus colegas eu não digo assim sentir vergonha não a gente não precisa sentir vergonha mas a gente tem que olhar e ver e tentar da melhor maneira possível resolver os problemas como também eu ando na minha caminhada e vejo os lugares aí que as pessoas não tem nem comentário indicado porque o esgoto está a céu aberto eu sinto envergonhada porque eu sempre digo o vereador não tem força na caneta a gente faz os pedidos faz as indicações faz os projetos mas o executivo tem que executar então desejo vocês uma boa noite que todos saem daqui contentes satisfeitos e eu tenho certeza que mais outro colega também brigadiano também vai ter o seu mérito adquirido porque também mais uma vez se sentiu a sua honra alesada o meu boa noite a todos a palavra está à disposição da vereadora Elis Regina farei uso presidente eu só antes só um pouquinho Elis só peço a colaboração da assistência é que eu só estou pedindo que não pode se manifestar é que é devido ao nosso regimento da casa que diz que não pode ter manifestação da assistência tá bom obrigado com a palavra a dora Elis Regina quero cumprimentar a mesa em nome do meu presidente cumprimentar aos demais colegas vereadores aos funcionários desta casa ao Neri que nos auxilia no som aos internautas que estamos online e estão nos escutando mas sempre e principalmente a essa assistência que se faz presente nesta noite é uma grande honra para um vereador quando se tem uma assistência conosco para saber como é feito o trabalho de um vereador eu gostaria de iniciar parabenizando ao Esporte Clube Gaúcho Nacional pela conquista do título intermunicipal de futebol como disse vereadora Leda a gente se entristece por motivos alheios a nossa vontade mas eu acredito vereadora Leda que isso não tenha partido de dirigentes a gente sabe que o povo na empolgação muitas vezes ultrapassa limites que não devem ser ultrapassados então vamos acreditar que tenha sido desta forma eu gostaria de parabenizar infelizmente não se encontra aqui o sargento Rudimar pelas suas palavras e dizer que a gente reconhece a grandiosidade tanto da polícia civil quanto da polícia militar pela segurança prestada ao cidadão é de grande valia esse serviço em nosso município tanto que todas as indicações pedidos de providência que chegam a essa casa com certeza é unânime pelos nove vereadores a aprovação eu não gostaria de ter que entrar em assuntos que sinceramente não foi o que me trouxe essa tribuna mas quando eu escuto meu colega nobre vereador Volmir questionar o fato de que sendo eu presidente desta casa por que não autorizei a fala do então sargento que teve que reivindicar judicial vereador Volmir essa casa é regida por um regimento interno não sei se o senhor é sabedor e todos nós temos sabedoria disso de que existe uma mesa diretora nenhuma atitude nessa casa é tomada pelo presidente sem que seja ouvida a mesa diretora aliás se quiser até eu faço porque é soberano para isso mas eu sou uma pessoa muito democrática e com certeza ouviria meus pares o que não me levou a dar a resposta ao sargento concedendo o seu espaço aqui de fato nobre colega é porque eu não tive tempo hábil para isso se o senhor olhar os documentos desta casa o meu mandato de presidente foi até o dia 31 do 8 então passo o cargo ao então vice-presidente para que seja feita uma nova eleição para que o novo presidente assuma o ofício protocolado pelo senhor sargento foi no dia 27 de agosto vejam bem 27 para 31 daqui a pouco valeria a pena olhar no calendário se não foi final de semana portanto meu colega ler o regimento interno desta casa saber as leis que são regidas por esta casa é uma das atribuições do vereador eu gostaria sinceramente vereadora Raquel de dizer fazer das palavras da vereadora Leda as minhas palavras infelizmente estamos vivendo um tempo em que os ataques são pertinentes os ataques são constantes e a nobre colega sofreu um ataque até em mídia de rádio porque segundo se lê num ofício que foi mandado a esta casa que eu mesmo ali como secretária no expediente relata relata que a vereadora Raquel diz de fatos inverídicos eu gostaria sim colega que a senhora também buscasse seus direitos e contasse com essa nobre colega vereadora que está aqui à disposição porque nós precisamos ser justos e justiça tanto faz estar em período eleitoral ou não ela sempre será justiça eu agradeço a todos de coração que tenham uma boa noite uma boa semana e que Deus acaricia cada um de vocês meu muito obrigado a palavra está à disposição da vereadora Raquel Terra farei uso da palavra presidente com a palavra a vereadora Raquel boa noite cumprimento a mesa o meu presidente cumprimentando ele cumprimento todos os meus colegas cumprimento ao Neri a todos que acompanham o trabalho pela internet mas principalmente a cada um de vocês que se encontra aqui nesta casa esta noite dentre os assuntos que eu tenho para tratar eu gostaria de começar parabenizando o pronunciamento do sargento Rudimar porque quando eu escuto um desabafo tão sincero eu me coloco no seu lugar porque durante esses quatro anos quando tento defender aquilo que acredito muitas vezes sou julgada como incoerente mentirosa ou mesmo louca só que infelizmente ou felizmente nenhuma pessoa no mundo consegue agradar a todos a gente precisa escolher uma linha de trabalho e seguir com ela até o fim e eu sei e lhe conheço da sua linha de ética e de atividade então deixo aqui o meu sentimento de solidariedade e de parabéns porque hoje o senhor usando essa tribuna de forma tão sincera ao ponto de se emocionar em alguns momentos e sabendo da dureza que a sua profissão lhe traz para o cotidiano eu me solidarizei então eu percebi que a gente quando tem a coragem de assumir a gente paga um preço e os nossos amigos e familiares também mas nada fica por muito tempo escondido a gente engana pouca gente por muito tempo ou muita gente por pouco tempo mas jamais todo mundo o tempo todo dando continuidade quero dar parabéns a chegada da chama crioula que chegou no nosso município esse final de semana ao CTG aos tradicionalistas e todos os envolvidos que a partir de agora eles começarão um momento muito importante para quem gosta dessas atividades Leda hoje a gente nos parabenizou em alguns momentos e hoje quando eu vejo tu te direcionar aqui a respeito do cuidado que tivemos em aguardar a chegada eu te dou parabéns por ter tido a hombridade e a coragem de assumir a responsabilidade e dizer porque por nós termos um decreto a gente nem sabe Isabel o que pode ser dito ou não nós hoje estamos trabalhando com escamas nos olhos e mordaças na boca porque podemos pagar o preço de não ser dito o que não pode ser dito ou que não querem que seja dito então infelizmente algumas coisas desagradáveis aconteceram por conta de incompatibilidade de horários mas a gente respeita a todos os times inclusive quero aqui deixar os meus parabéns àquela gremiação que é o Esporte Clube Gaúcho Nacional que se consagrou campeão depois de uma linda campanha e principalmente parabenizar a todos os times que tiveram coragem e força de entrar no campeonato porque com a crise e com os intempéries e complicações do cotidiano não é fácil mas alguns tiveram coragem e mostraram o porquê e essa casa foi parceira em aprovar o investimento e eu acho que saiu todo mundo feliz e tudo deu certo então parabéns à diretoria à presidência aos jogadores e todos os envolvidos para que acontecesse esse evento no nosso município e eu concordo eu sempre digo também Tavares é sim celeiro de bons jogadores e respeito à segurança pública vindo logo em seguida ao tema do campeonato eu não costumo me dirigir mas hoje devido a nós termos alguns presentes da segurança pública eu digo aqui e deixo o meu registro eu sinceramente espero que seja atendido porque é um valor que no meu ponto de vista para uma administração pública é ínfimo mas o que vai te trazer de retorno para toda uma comunidade é de um tamanho imenso onde nós gastamos provavelmente nós ainda não tivemos cópias das notas mas esse campeonato deve ter custado em torno de 20 mil reais para o município investir 1.250 na segurança serão moedas mas será um investimento tamanho porque a gente liga a televisão e vê a realidade do país e do estado e na questão da segurança pública a gente tem que torcer que não chegue até o nosso município tamanha proporção gurias vou tratar assim deveria dizer excelentíssimas colegas quando eu vejo vocês se dirigirem até mim a respeito do que está acontecendo hoje no nosso município e olha eu deixo sempre claro que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é política não imaginei que iria gostar tanto mas com o passar dos tempos eu tenho cada vez mais me aprofundado e tenho me apaixonado no meu cotidiano de fazer política mas gosto principalmente de fazer a boa política com transparência ética e integridade quando eu escutei sexta-feira no programa Alô Litoral da Rádio Tarumã aonde se dirigia a esta casa falando em verdades da Câmara de Vereadores sinceramente eu sabia que era colocações minhas mas no intuito de atingir a vereadora Raquel Terra eles deixaram vulneráveis todo o poder legislativo porque nós sabemos infelizmente na semana passada nós não tínhamos esse coro porque se tivéssemos saberia em que teor eu tinha falado tamanhas atividades mas não preferiram usar a veiculação da Rádio Local para fazer parecer que essa casa ela é baseada em mentira em loucuras e em verdades não, até vou retificar só que eu reafirmo eu continuo falando tudo o que falei na semana passada nós temos problemas sim na Secretaria de Saúde e não vou voltar uma vírgula do que eu disse ainda vou dizer mais inconsequente é a nossa prefeitura municipal de Tavares na pessoa do prefeito que é o ordenador da despesa que está usando a mídia de forma irresponsável e ilegal porque tem uma lei colegas que infelizmente eu não consegui achar que diz que em período eleitoral fica vedado utilizar veículos para fazer qualquer tipo de mídia institucional institucional mas em Tavares tudo pode talvez sargento eu tenha que usar também os meios legais para fazer valer o que a presidente da república assinou e aí seguindo né dentre todos os comentários eu me deparo hoje quando venho trabalhar com um ofício direcionado a esta casa se vocês não prestaram atenção eu prestei porque se dirigiu diretamente a minha pessoa onde diz na oportunidade em que cumprimento cordialmente venho por meio desse solicitar cópia da gravação da última reunião realizada no dia 5 de setembro onde a vereadora Raquel Terra relata fatos inverídicos sobre a minha pessoa em relação ao funcionamento da Secretaria de Saúde e Bem-Estar Ateixosamente Camila Costa Sá Funcionária Pública Primeiro vamos aos fatos quero mais uma vez usar uma parte do seu discurso sargento aonde diz que uma das atribuições do vereador é fiscalizar onde o senhor também disse que a inviabilidade do exercício nas atividades eu sou protegida nessa tribuna e eu nunca e jamais durante toda a minha vida eu vou criticar pessoas eu critico atitudes e hoje quando eu me dirigi a Secretaria de Saúde e Bem-Estar eu jamais me dirigi na pessoa da funcionária Camila Costa de Sá e sim a servidora municipal do meu município que trabalha no Argos para quem não sabe é o setor de marcação de consultas junto ao Estado e temos e temos sim problemas e problemas aonde tem consultas que não estão sendo atualizadas tem pessoas perdendo especialistas e aí falo tanto em crise em saúde e nós temos intimidar tenho muito orgulho do sobrenome que carrego e isso vai ir até o fim da minha vida e deixo para minha filha o legado da coragem da mulher da família terra termino o meu discurso que não gostaria que vocês saíssem daqui pensando que é um discurso eleitoreiro porque isso eu tenho as visitas que faço nas casas e os palanques que uso mas eu gostaria que vocês saíssem daqui vendo que esse poder está preocupado em fazer o que é bom e o de direito para cada um de vocês estamos sim com os nossos gabinetes fechados porque acharam por bem que nós não devemos atender porque podemos usar isso na nossa reeleição fico até com medo daqui a pouco vou receber uma advertência porque estou usando essa tribuna que no meu ponto de vista ela é legal e ele é meu de direito e eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço nela por isso que o nosso nobre juiz de direito lhe concedeu o direito de resposta encerro desejando a todos uma semana de muita positividade e saber que eu gostaria de coração que essa casa tivesse toda segunda-feira cheia porque se cada um de vocês trouxesse mais um e mais um e mais um quem sabe o nosso povo se educasse politicamente e na hora de exercer exercesse com direito de cidadania porque a nossa cidade merece o nosso povo merece e isso faz toda a diferença agradeço pelo espaço cedido presidente e tenho certeza que vocês saem daqui com muito mais energia e que venham mais vezes obrigado pelo espaço cedido e até segunda-feira se assim Deus nos permitir a palavra está à disposição do vereador Antônio Carlos peça a palavra presidente com a palavra do vereador Antônio quero cumprimentar nosso presidente nosso presidente mesa diretora em nome deles todos meus colegas vereadores e vereadoras dessa casa funcionários e funcionárias que prestam seus trabalhos a toda assistência que nos dá honra nessa noite com a sua presença muito muitas vezes discordamos eu vereadora Raquel vossa excelência tem toda razão quem dera que toda a sessão da câmara tivesse extremamente lotada os quatro anos para que nós pudéssemos avaliar cada vereador cada um que vocês assinam a procuração em outubro para nos representar quatro anos nisso nós concordamos muito vereador Raquel quero saudar a todos os internautas que estão nos escutando online que foi uma implantação nesta casa que implantamos em 2013 a qual eu fui presidente para dar transparência ao poder legislativo para que as pessoas em casa possam escutar eu visitando nós que estamos em campanha me deparei com algo que as pessoas tem conhecimento vereador do que está acontecendo por exemplo o que a secretária de saúde escutou na noite da última segunda-feira isso é público hoje não tem nada a esconder isso foi uma aquisição da questão online da internet para que as pessoas possam escutar possam avaliar cada vereador então eu gostaria também em primeira mão deixar aqui os meus parabéns a todos os clubes que participaram do campeonato municipal e é claro aos ganhadores que merecidamente fizeram a sua festa quem sabe em horários até que coincidiram que não foi um tanto quem sabe adequado mas merecem fazer a sua festa a gente viu deu até acidentes por a estrada e deu problemas na vinda de mostardas para Tavares meu parabéns ao gaúcho nacional e ao lutador gaúcho pela conquista venho também aqui dá os parabéns a segurança pública do nosso município a brigada militar a polícia civil eu acredito e me perdoa a minha colega vereadora Elis que foi sim um pedido em dia 26 de agosto e a reunião foi dia 25 não foi final de semana a reunião foi dia 25 de agosto aqui o ofício do sargento Rudimar e na segunda feira entrou na terça feira entrou o pedido do sargento para o pedido de respostas e para quem não sabe o regimento interno dessa casa é claro que democraticamente e nós vivemos num país democrático sim vereadora Elis pode-se decidir em conjunto com a mesma diretora em conjunto dos vereadores mas o presidente é soberano o presidente pode determinar na hora e assinar o ofício e liberar a atitude que lamento que o poder executivo o poder legislativo e o poder judiciário são poderes independentes isso são poderes independentes lamento muito quando o poder judiciário tem que interferir e nós vimos muito isso hoje no Brasil federal questões de cassação da presidente da república quem é que fez quem é que organizou quem é que na verdade caçou a presidente da república não foi o poder judiciário foi o poder legislativo mas acredito que são falhas que aconteceu e que merecidamente eu tenho com a brigada militar com o sargento Rudimar acredito que várias vezes debatemos divergimos e mas acredito que trabalhamos no mesmo propósito no mesmo objetivo que é o bem comum a política do bem comum quando fechou a unificação da brigada militar creio que há dois três meses atrás que fizeram que o governador do estado e o governo do estado passa por essa grande crise muitos municípios foram unificados não é fechar a brigada militar não é a unificação e eu disse e fui procurado no dia das mães um domingo de dia das mães e fui conversar com o sargento em plena duas horas da tarde ele e seu trabalho e eu no meu eu sou pago pra isso não tem vereador não tem domingo não tem feriado também sargento não tem noite não tem dia santo acredito e dissemos que íamos em busca que a brigada militar ia permanecer 24 horas aberta em Tavares que nós não queríamos um copo d'água da Corsã naquele dia nós não queríamos um litro de gasolina e dissemos ao capitão e ao major com três membros da casa civil do do Márcio Biolque a qual nos deu esta ponte e fomos muito bem atendidos o sargento estava lá conosco e quando chegamos aqui já tínhamos a resposta reuniu com a brigada militar de Tavares e achamos uma solução para que permanecesse a nossa brigada militar aberta 24 horas eu acredito que isso é o trabalho do bem comum e sabemos do potencial da nossa segurança o que seria de nós sem a brigada militar sem a polícia civil eu estava nessa casa no dia que aconteceu essas colocações e lamento que tenha acontecido lamento que tenha levado esse tempo e acredito que foi merecido sim o esclarecimento de que o sargento aqui se fez presente meu colega me cede uma parte antes de trocar o assunto pois não não só para esclarecer que eu acho que o colega não entendeu as datas conferem dia 27 foi protocolado nesta casa o ofício do sargento dia 31 eu entrego a presidência houve transição de governo e realmente como o senhor diz como eu falei também o presidente ele pode tomar atitude mas eu vivo num país democrático e com certeza não foi maioria porque senão a atitude teria sido tomada com certeza muito obrigado colega pois não vereador Elis o ofício é 26 de agosto de 2014 e diz e diz o seguinte pedindo o áudio da reunião do dia 25 de agosto então na verdade foi dia 25 de agosto foi na segunda-feira dia 26 foi foi despedido o ofício e foi protocolado dia 27 do 8 e então na quarta-feira mas que fique bem claro para a assistência o presidente aqui manda e não pede o presidente ele é eu fui secretário da mesa como a vereadora Elis aqui está e vou contar rapidinho vereadora Elis o presidente Maurício nomeou aqui nessa casa e hoje é grande amiga minha e eu era secretário da mesa e tudo que se assina aqui o secretário assina junto e eu discordei eu secretário da mesa discordei vereadora Elis e fui na Alverdes e no Igan para quem não sabe a Alverdes é a união dos vereadores do Rio Grande do Sul tem três advogados à disposição dessa casa o Igan é o instituto que nos dá assistência tem vários advogados com o maior conhecimento legislativo e sabe o que que os jurídicos me disseram você não tem o que fazer o presidente assinou bate embora para casa e esquece tá preciso esclarecer os fatos porque as palmas são muito bonitas inclusive são ilegais presidente aqui nessa casa não se pode nem vaiar nem aplaudir eu posso fazer o maior discurso mais lindo não se pode presidente esse aqui é o meu lugar de fazer o meu pronunciamento e poder esclarecer os fatos também igual o nobre nosso sargento que eu admiro muito a sua caminhada eu também nisso me coloco muito parecido com você falava aqui que era leiteiro eu lembro que vem de família de agricultor eu também venho de família de agricultor morei seis anos de empregado naquela época na casa do patrão e hoje tenho muito orgulho também sargento de poder representar esse povo e fazer a política do bem comum divertir de opiniões é a coisa mais bonita do mundo se nós fossemos todos iguais talvez nem teria a graça então isso me chamou atenção gostaria de deixar registrado que bom ver a sua esposa ver seus filhos e eu queria ver também aqui muitas vezes ver minha esposa meus filhos queria ver meu pai e minha mãe esse não tive essa felicidade que perdi com seis anos de idade então acredito que trocando de assunto essa questão da da relação de gostaria de usar os cinco minutos e gostaria dessa 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 o meu nobre livre de bancada que o senhor me tirou da minha mão faça o favor essa colocação essa mensagem que me chamou muito a atenção na reunião passada eu escutei atentamente e não pedi a parte a nobre colega vossa excelência vereadora Raquel eu tenho grande apreço pelo seu conhecimento pelo seu palavreado pela sua maneira de comunicação mas eu fiquei atentamente escutando e como sou vereador do governo também no outro dia fui cobrar que não tinha soro que não tinha oxigênio que os carros não estavam andando porque não tinha combustível e pra surpresa minha exatamente tem dados e tem documentos comprovados a secretária tinha escutado e sabia não sei o que você está fazendo aqui então tem notas fiscais da aquisição de oxigênio a qual se destina exclusivamente ao uso de pacientes pra quem não sabe dentro do pronto atendimento isso é na verdade obrigada do município fora vereador Raquel fora pode até o município fazer esse benefício se assim tiver condições mas a senhora disse aqui que não tinha oxigênio e vem aqui repete novamente desculpa-me a maior inverdade que a qual a secretária de saúde não tem esse poder aonde eu estou eu me surpreendi muito também que não tinha soro sabe e a última aquisição foi dia 11 de agosto de 2016 nunca faltou soro se alguém quis ir para Mostardas ou outro município é normal muitas vezes por A ou por B quero consultar com outro médico talvez foi baixado em outra cidade o SUS é universal o SUS não tem problema se sentiu mal foi baixado lá quem sabe fez soro na cidade de Mostardas que não tinha combustível para os carros viajar nunca um carro deixou de viajar sem ter combustível eu até gostaria que a senhora fizesse por escrito dizendo quem é a pessoa que deixou de viajar quem é a pessoa que deixou de ter o oxigênio no pronto-adimento quem é a pessoa que teve realmente não foi colocado soro porque é muito simples vir aqui via internet online com 100 200 300 computadores ligados com 3 4 pessoas que dá mil pessoas escutando para esse Tavares que hoje com as redes sociais todo o Tavares sabe o que eu disse aqui que a Vesta Excelência falou então é muito simples eu chego aqui eu vou usar os 5 minutos de bancada do nobre colega me concedeu e dizer e largar todas as inverdades sabe todas essas escutei também a nota que foi colocada da Aruban não vou entrar no mérito se é legal se não é legal mas a calúnia a difamação faz aqui o que o nobre colega Sargento Rudimar foi obrigado a fazer eu venho nessa tribuna sim porque fui buscar esclarecimento não admitia que não tivesse soro não admitia que não tivesse oxigênio e era tudo em verdade para não dizer outra palavra para não dizer a outra palavra então pessoal é hora de campanha eleitoral é hora de nós colocarmos sim que os ânimos ficam acirrados que queremos em busca do voto que se pode falar algo aqui que não se pode falar eu acredito que a democracia já disse muitas vezes que o meu MDB proporcionou que o meu MDB não foi arena proporcionou que nós possa estar aqui sair no meio da rua e discutir vou votar no A B ou C esse é o meu MDB o meu MDB eu vou usar do meu espaço vereador Raquel então o senhor não me concede a parte eu vou usar do meu espaço tá então o senhor diga não concedo a senhora concede o espaço obrigado guardo o seu pronunciamento para a próxima sessão com certeza a senhora usou do seu espaço de líder de bancada que muito bem faz o meu MDB desde o golpe de 64 que muitas vezes não tinha eleições que nós não tinha oportunidade de escolher não foi arena não foi arena foi o meu MDB tá que fez que nós tivesse oportunidade sim de escolher os melhores com muita calma com muita paciência tranquilo que vença aquele que você achar que deve ser melhor que tenha oportunidade de escolher eu a hora que fechar os meus 5 minutos tranquilamente diz que já fechou quero aqui agradecer a cada um que veio aqui nessa noite e que possa voltar pra casa ciente do que acontece nessa casa ciente não levando um discurso só leve aqui as propostas dos candidatos o conhecimento de cada um que cada um tenha encerrou seu tempo que cada um tenha uma boa semana e obrigado presidente por esse passo ser dito a palavra está à disposição do vereador Enio Chaves com a palavra o vereador Enio senhor presidente os vereadores peço licença mesmo para os visitantes que sempre é bom que a casa está cheia não está tanto agora e que bom que todo mundo não aguardou também os funcionários dessa casa meu amigo Neri bom primeiro lugar quero dizer da satisfação do campeonato intermunicipal de Tavares e Mostarda da qual o gaúcho nacional foi o vencedor e não foi o gaúcho foi Tavares eu sempre digo que o futebol de Tavares foi sempre melhor do que o de Mostarda isso não é de agora é do tempo que eu jogava futebol em 1964 anos 60 que eu era jogador de futebol então está de parabéns Tavares por mais um campeonato está de parabéns o gaúcho que sempre o futebol é a primeira coisa aqui no futebol de Tavares o pessoal gosta muito e apoia é ótimo então está de parabéns o gaúcho nacional também quero saudar a família do Rude porque eu também falo em família eu estou na política há quatro mandatos e sempre falo muito na minha família em primeiro lugar Deus me deu sempre uma família digna e a gente sempre se dá bem e eu reparto com a minha esposa sempre aquele pedido de voto que eu posto nas ruas de Tavares eu agradeço sempre a Deus que a família Rude que tu defende que tens em primeiro lugar é verdade a honra de uma pessoa realmente a justiça sempre é favorável sempre eu infelizmente numa palavra simplesmente numa palavra errada a defender os jovens do meu clube lá da Tapera e a gente sempre queria aquele bailezinho mais que às vezes irregularmente realmente não deu mais então a justiça realmente a incomodação das brigas foi que terminou com os bailes e realmente você se incomodava muito nós lhe chamava e você ia para a beira do salão ficando no carro e volta e meia Rude entra no salão que a situação está feia é verdade ou não é? então passamos junto por esse tempo mas eu não posso esquecer do futebol eu fui teu treinador eu fui teu professor e por isso eu acato tudo que tu me falou aqui do meu erro em simples numa palavra né? eu errei realmente eu te peço muito perdão porque tu és uma autoridade aqui de Tavares foi um vencedor criado aqui em Tavares né? e tu sabe que eu tenho muito apreço por vossa excelência e muitos anos atrás queriam tirar o Rude de Tavares e eu da minha parte eu nunca deixei e temos moções feitas pra ti como melhor policial de Tavares eu assinei então esse equívoco que deu entre nós é verdade deu por isso eu peço sempre perdão naquilo que erra e um homem pode errar mas a dignidade né? realmente nós dois sermos os maiores amigos que temos sempre o erro que deu nós fiquemos sempre conversando juntos não é mesmo? a justiça veio pra lhe dar aquele direito que realmente você tem e eu como político tenho que respeitar a autoridade maior também também posso errar né? jogasse no União quantos anos né? e eu sempre treinador do teu lado isso eu nunca mais vou esquecer tantos gols eu fiz né? e fomos campeão né? por mais de uma vez né? então isso é a maior amizade que nós temos né? e as nossas famílias estão sempre juntos também sou freguês também né? da minha farmácia lá que lá estou sempre comprando porque acredito na tua esposa né? então por hoje né? realmente deixamos né? vamos esquecer esse passado né? né? as vezes a gente fala né? pela juventude né? Rude sermos maiores amigos ainda de hoje pra frente né? casa encerrada bonito né? meus parabéns pra ti pela hombridade né? de homem né? de policial aqui de Itavares e que tu não desista nunca tu diz que quer te aposentar mas continua se depender de mim tu vai continuar também quer dizer do doutor advogado que estava ali a meu lado né? meus parabéns pra ele também né? também a gente e as vezes né? como a gente falou ali na na política né? fizemos na inauguração do nosso comitê né? onde tinha foi muito bom ótimo né? a gente é aquele problema né? dona Leda que é sempre o melhor né? não se atinge ninguém né? se fala aquilo que o município vai precisar do aquilo que nós queremos fazer né? só as vezes né? é aquele problema do foguete né? que pena que a gente podia ter outra coisa que a gente podia ter feito um entrosamento né? entre o desfile do time que ganhou né? que eu sou a favor né? e do nosso também e do nosso manifesto né? que nós estávamos fazendo né? que foi uma pena né? que nesse entrosamento não foi feito que ficou muito ruim né? o desrespeito por quem está fazendo a sua obra né? de muita lealdade né? porque isso a gente tem que ter respeito aos sempre os partidos né? então essa mancha pequena que ficou né? mas as vezes é um que inventa a fazer né? mas corretamente né? nós políticos né? não estamos falando de ninguém né? só queremos uma coisa né? chegar a cada um no seu lugar né? melhor que se eleger senhor presidente seria essa a palavra por hoje obrigado a palavra está à disposição do vereador João Oliveira farei uso senhor presidente com a palavra do vereador João quero cumprimentar o presidente desta casa cumprimentar cumprimentando a ele cumprimento a todos os meus colegas vereadores e cumprimento a toda assistência que nos dá uma honra da sua presença aqui nesta noite quero cumprimentar também a todas as pessoas que estão nos escutando neste momento através da internet eu quero começar aqui quero me solidarizar com o sargento rude e dizer que lamento o que aconteceu contra a sua pessoa deixo aqui o meu repúdio contra o acontecido e vereador Enio eu lhe parabenizo por o senhor ter reconhecido o seu erro embora que talvez um pouco tardiu mas reconheceu e se retratou eu quero dar as boas vindas para o nosso comissário joel da polícia civil que está chegando sabemos já temos informação do seu profissionalismo da sua belíssima ação dentro da polícia civil queremos dizer que estamos feliz com a chegada do senhor dando reforço na segurança pública de nosso município que estava carecendo vereadora Leda é lamentável a gente ver a situação daquela família ali que pediram socorro para a senhora e também para mim nesta semana eu estava em campanha e passando na frente da casa da Rosa Maria seu esposo me chamou e mostrou a situação em que se encontrava a casa deles naquele momento quando chove a água chega na beira da casa deles fica uma lodeira e eu não sei por que não sei por que motivo que a máquina a retro vai limpando o valo até ali perto e chega ali perto para não sei por qual motivo mas esperamos que o executivo através da Secretaria de Obras desta vez atendam o nosso pedido atendam o pedido de socorro daquela família ali e façam o trabalho que tem que ser feito ali ontem tivemos ali a inauguração do nosso diretório e quando a gente fala por último a gente termina acaba sendo repetitivo todos aqui já falaram e eu lamento o desrespeito que houve no momento em que estava acontecendo estava acontecendo ali o nosso ato de inauguração como a vereadora Leda falou foi dado tempo hábil para que eles pudessem fazer a carreata deles comemorando a vitória do jogo então foi um ato de desrespeito não somente contra nós contra os candidatos que estavam ali falando mas principalmente contra as milhares de pessoas que estavam ali assistindo a nossa inauguração é lamentável que esse tipo de coisa aconteça no nosso município presidente eram estas as minhas palavras as minhas colocações muito obrigado pelo espaço cedido e desejo uma boa noite a todos e uma boa semana peço ao meu vice-presidente que assume minha cadeira para que eu possa ir até a tribuna com a palavra então o vereador Ezequiel Colares quero cumprimentar o presidente no momento Antônio cumprimento a toda mesa diretora meus colegas vereadores e vereadoras dessa casa nosso amigo Neri assistência que está aqui hoje funcionários e todos os internautas que estão prestigiando nessa noite nosso trabalho nessa noite de hoje dizer que é uma satisfação ver vocês aqui conosco prestigiando nosso trabalho a cada um cada vereador cada vereadora o que faz aqui nessa casa sinta-se à vontade e volte sempre quero começar a minha fala de hoje parabenizando a equipe do Gaúcho Nacional foi campeão ontem campeão intermunicipal 2016 parabenizo a equipe do Gaúcho Nacional pelo primeiro quadro pela conquista e também quero parabenizar a equipe do lutador lá do Rincão pela conquista de campeão do segundo quadro mas também não posso deixar de parabenizar todas as equipes que fizeram o esforço para participar do nosso campeonato onde foi um belíssimo campeonato e mais uma vez a administração de Tavares e de Mostardas estão de parabéns por esse evento quero antes só passar aos internautas que estão prestando o nosso trabalho de nação da gente de hoje e a assistência que está aqui hoje só para que depois não há um mal entendido eu quero só explicar a vocês que devido o período eleitoral muitas coisas a gente teve que mudar sim aqui na nossa casa mas isso ocorreu devido a lei federal artigo 37 da lei federal número 9.504 de 30 de setembro de 1997 onde eu como presidente juntamente com a mesa diretora a gente teve que fazer um projeto de resolução de mesa e onde tem sim um decreto na nossa casa onde a gente não pode fazer muitas coisas isso devido devido considerando a realidade das eleições para prefeito vice-prefeito e vereadores a ser realizada em 2016 considerando o dever democrático de imparcialidade institucional e de não permitir por suas ações e pela ação de seus agentes públicos a desigualdade de oportunidade entre as candidaturas considerando a legislação eleitoral as resoluções do tribunal superior eleitoral e a juros prudência eleitoral e a necessidade de regulamentação das condutas vedadas da instituição e de seus agentes públicos então só para passar para vocês que houve sim muitas mudanças assim aqui nessa casa muitas coisas a gente não pode falar fazer isso devido a gente não usar essa tribuna para fazer discurso eleitoreiro onde há vários candidatos e a gente não pode fazer dessa tribuna discurso eleitoreiro então só queria deixar isso claro para vocês que saibam sobre essa mudança devido ao período eleitoral continuando meus assuntos de hoje eu quero dizer ao sargento Rudimar onde sei do seu trabalho na nossa comunidade e a gente sim entende o seu desabafo que fez nessa casa muito bem onde também só quero dizer também a comunidade que eu dizer a comunidade e ao sargento que eu como vereador dessa casa nunca tentei impedir nada sobre o seu pedido de manifestação devido daquela reunião de 2014 só queria deixar registrado isso falo isso sinceramente porque eu aqui represento a nossa comunidade esse povo independente de siglas partidárias continuando meu assunto de hoje dizer também onde ocorreu também na última sessão aqui na nossa casa e muito escutei atentamente a vereadora Raquel vir até essa tribuna e dizer o que estava acontecendo na nossa saúde de Tavares fiquei bem assustado no momento sim digo a vocês se tudo isso estava acontecendo eu jamais eu como vereador representante dessa comunidade poderia aceitar isso eu meu partido é o PMDB represento esse povo essa comunidade e muitas vezes já vim criticar essa atual administração aqui nessa tribuna como muitas vezes também já vim defendê-los e hoje vou ter que vir novamente defender porque o que eu escutei da vereadora Raquel na última sessão e onde conversei também com a secretária Regina secretária da saúde onde ela me mostrou toda a documentação ali na sua pasta da secretaria das compras das aquisições do soro oxigênio eu não posso ter outra opinião diferente como diz o vereador Antônio que fez a nossa tribuna para não dizer outra palavra foi uma infelicidade da vereadora Raquel dizer tudo isso como falei muitas vezes já critiquei essa atual administração mas hoje vou ter que vir até essa tribuna e defender a administração dessa desse atual assunto onde a secretária foi até colocou esclarecimento nas rádios eu vou ser sincero de coração digo a vocês se eu fosse secretário e tivesse toda a documentação sobre isso eu faria com certeza sem soma de dúvida e sem medo porque foi a infelicidade que a vereadora disse aqui nessa tribuna não tenho medo de dizer isso a vocês essa mas como é o momento antes de mudar de assunto só me concede a parte não vou lhe conceder vereadora que muito obrigado por gente presa colega antes de mudar de assunto me concede uma parte vereadora hoje eu não vou poder conceder tá bom muito obrigado mas como estamos em campanha eleitoral os ânimos se alteram e eu não vou dizer que amanhã ou depois eu não posso pecar também o ser humano a gente tem que saber respeitar perdoar não digo que amanhã depois eu não vou errar também posso errar sim mas quero deixar registrado essa minha fala de hoje sem medo nenhum e digo de coração pra vocês a cada cidadão tavarense e cidadã tavarense quero deixar dizer a comunidade continuo com o meu trabalho à disposição e dizer mais uma vez agradecer a presença de vocês muito obrigado por ter vindo agradeço a cada um dos senhores e da senhora nessa noite obrigado presidente pelo espaço eram as minhas palavras por hoje então peço ao presidente que retome a sua cadeira para que possa encerrar a sessão quero antes de encerrar a reunião convocar os demais nobres vereadores para a próxima sessão no dia 19 de setembro de 2016 às 19h agradeço a presença mais uma vez de vocês a cada um que veio aqui essa noite volte sempre está encerrada a presente sessão e aí e aí e aí Obrigado.